Como foi bom, Senhor, te encontrar Te encontrar Foi tão bom pra minha vida Eu pensei que não seria assim Mas tu estavas bem perto de mim Me mostrou suas mãos feridas Me falhou de sua vida E me deu a paz dentro do coração Tua paz inundou a minha vida Eu só quero agradecer Pelo que fizestes por mim Demonstrando teu amor Por cada vida aqui Quero te agradecer E pra sempre te amar, Senhor Tu és a força que me faz feliz E esta paz que tenho Foi Ele quem deu E hoje eu canto e agradeço a Deus Glória Eu não vim aqui pra te dizer Foi por muito me querer Que hoje estou aqui, Senhor Vim aqui pra te dizer Foi por muito me querer Que hoje estou aqui, Senhor Eu pensei que não seria assim Mas tu estavas bem perto de mim Me mostrou Me mostrou suas mãos feridas Me falou de sua vida E me deu a paz Dentro do coração Tua paz inundou a minha vida Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer Pelo que fizestes por mim Eu mostrando teu amor Por cada vida aqui Quero te agradecer Quero te agradecer E pra sempre te amar, Senhor Tu és a força que me faz feliz E esta paz que tenho Foi Ele quem me deu E hoje canto e agradeço a Deus Eu só não vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Foi por muito me querer Que hoje estou aqui, Senhor Que hoje estou aqui, Senhor Que hoje estou aqui, Senhor Hoje estou aqui, Senhor